Oi! O vídeo de hoje é um vídeo que é algo que eu quero falar com vocês há muito tempo já. É algo que sempre fica assim no meu coração, sabe? Mas que eu nunca resolvi gravar, na verdade, nunca sentei pra fazer isso. Talvez não seja tão necessário aos olhos de uns, mas pra mim, assim, é muito importante. Vocês não ligam não, eu não tô triste, eu não tô abatida, que eu realmente estou saindo de uma gripe agora. Então eu tô meio carregado um pouquinho. Vamos comigo assim mesmo. Quem me conhece, quem me acompanha, até meus amigos também, já sabem que eu sou um pouquinho do lado reclamão, assim, sabe? De ficar murmurando da vida de vez em quando. Esse é um defeito que eu tenho, né? Um defeito que eu tento lidar diariamente. E também quem acompanha a newsletter que eu escrevo semanalmente, ou a cada 10 dias aí, dependendo da semana, lá eu falo um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal. Eu falo um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo comigo, o que eu tô sentindo e tudo mais. E é muito revigorante, assim, você saber que você não tá sozinho. Eu acho que essa é a intenção da newsletter, né? É eu conversar com vocês e vocês também sentirem que vocês não estão sozinhos nessa, sabe? E uma das newsletters, a última, inclusive, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que eu mandei é uma newsletter que eu tava bem pra baixo, tava muito mal, assim, que eu comecei a falar um pouquinho sobre como, às vezes, o pessimismo toma conta de mim, assim, e como, às vezes, eu só consigo ver as coisas ruins e tudo de bom que já aconteceu, ou todas as coisas boas que estão acontecendo, ou, sabe? Tudo que eu tenho que ser grato fica, assim, escondido dentro de uma gaveta e eu só consigo ver, realmente, o lado ruim, o lado pessimista. Uma coisa que eu comentei também com vocês lá é que, às vezes, eu converso com amigos e esse amigo dá um conselho ou fala alguma coisa que faz muito sentido, mas não entra na minha cabeça, sabe? Eu sempre tô batendo naquela tecla de que as coisas ruins, o meu pessimismo tá maior do que uma palavra boa que alguém tem pra falar pra mim. Eu refleti um pouquinho sobre esse próprio texto que eu mandei e ouvi as respostas de vocês. Eu acho que nessa, foi a semana que eu mais recebi e-mails, assim, acho que eu recebi uns 70, 80 e-mails. Inclusive, muito obrigado, foi muito bom, me ajudou muito isso. Mas uma coisa que eu realizei que eu queria fazer, assim, a partir desse e-mail e uma coisa que até alguns inscritos falaram pra mim depois, tentar fazer um exercício de gratidão, assim, sabe? Um exercício de você ser grato e você falar as coisas pelas quais você é agradecido. E eu sempre, desde pequeno, minha mãe me ensinou, assim, dentro de casa os conceitos de você honrar as pessoas que te honram, sabe? E essa coisa de honra é muito grande aqui em casa. E eu achei importante, então, eu gravar esse vídeo e eu falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu faço vídeo faz uns 4 anos já pro Booktube, assim, desde o Olho de Ressaca. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? Foi uma jornada, assim, muito incrível. Conhecendo tanta gente, participando de tantas coisas e Bienal e encontro de Booktubers e tudo que a gente já passou, até pelas redes sociais, maratonas. Eu nunca parei pra pensar, pra sentar e refletir no tamanho de tudo isso pra mim. Eu, que sou uma pessoinha aqui na minha casa, no meu quarto, vendo essa coisa gigantesca, vamos dizer, acontecer comigo, não é aquela coisa imensa, sabe? Mas pra mim já é uma coisa muito grande. Eu sou muito grato por isso e eu queria agradecer vocês por estarem aqui no canal, por acompanharem o Geek Freak. Seja você começou a assistir o canal agora, ou você já tá acompanhando desde os Olhos de Ressaca, parabéns aí você que me aguenta por 4 anos. Mas o que eu queria que vocês soubessem é que é muito importante pra mim essa companhia que vocês me fazem, essa presença de vocês aqui. Nem que não seja tipo, ah, eu assisto todos os vídeos fielmente. Beleza, você é sensacional, muito obrigado. Mas você, pelo menos assim, de vez em quando você lembra da existência e você vem aqui dar um oizinho, sabe? Isso já significa muito pra mim, isso já me faz sentir como se o meu objetivo estivesse sendo cumprido. Eu gosto muito de conversar com vocês no Twitter. Assim, uma das coisas que eu não paro pra ser grato é que sempre que eu tô ali no Twitter, eu posto qualquer bobagem que seja, sabe? Ai, gente, caguei na calça. Sempre vai ter gente lá, normalmente as mesmas carinhas assim, pra conversar comigo ou pra dar risada junto comigo. Às vezes quando eu preciso de alguma ajuda, vocês sempre me ajudam também. Então, essa companhia, essa presença de vocês é uma coisa que é muito fácil eu simplesmente passar batido quando a gente tá com aqueles pensamentos pessimistas. Quando um vídeo não dá certo, por exemplo, ah, esse vídeo não teve view, ah, o canal tá caindo as visualizações e tudo mais. É muito fácil a gente ficar na merda e não ver as pequenas coisinhas e não ver pessoa por pessoa que tá ali, que tá disposta a ser, vamos dizer, seu amigo, sabe? Porque eu sei que a gente só tem esse relacionamento por internet que vocês, às vezes, podem me conhecer, sentir que são meus amigos só pelos vídeos. E eu também sinto que eu sou amigo de vocês só por estar ali nas redes sociais, sabe? Então, isso é uma coisa que enche meu coração de alegria e eu queria agradecer muito vocês por estar ali diariamente comigo ou por estar aqui no canal também comentando nos vídeos, no Instagram, nos stories, né? Eu sempre tô conversando. E pode parecer, tipo, eu sempre falo no final dos vídeos, ah, me segue nas redes sociais, vem conversar comigo. Isso não fala da boca pra fora, sabe? Eu realmente abro os meus meios assim como forma de entrar em contato com vocês. Às vezes, eu não consigo 100%. Quando eu tô em certos momentos, eu sou meio relapso com isso e eu deixo de responder ou fica alguma coisa pra responder e depois acaba esquecendo. Pode parecer, ah, Vitor me ignorou. Mas isso vai de momento, sabe, gente? Eu sei que é um defeito que eu preciso melhorar. Não sintam, por favor, de jeito nenhum. Não sintam que eu ignoro o amor de vocês porque não é isso que acontece. Se fosse isso que acontecesse, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Muito obrigado porque vocês são as pessoas que, em certos momentos, me tiram de um buraco, sabe? Às vezes, eu tô meio pra baixo. Conversar com vocês ali sempre significa muito pra mim e esse canal significa muito pra mim. Já pensei várias vezes, vocês acompanharam várias fases do canal. Quem tá aqui faz tempo que eu tentei desistir, de que eu tentei... Fiquei chateado com coisas que aconteceram. Falei, ah, isso aqui não é pra mim, não vai pra frente. Mas, cara, se eu parar pra pensar, hoje isso aqui é meu trabalho. Eu trabalho em casa, eu fico em casa lendo. E fazer isso de coração, sabe? Fazer isso com sinceridade, trazer um conteúdo honesto pra vocês. E nada me traz mais prazer do que isso. Às vezes, ficar nesses pensamentos pessimistas é muito ruim. É uma coisa que eu não soube lidar, não aprendi a lidar completamente, mas é uma coisa que eu tô tentando. E meu primeiro passo, que eu realmente tomei a partir de tudo que eu já ouvi de vocês e a partir das conclusões que eu cheguei, é começar a agradecer, é começar a honrar as pessoas que te honram e honrar o seu próprio trabalho. Então, esse é um vídeo, assim, meio... Sem pena em cabeça, sabe? Sem roteiro. Mas é só mesmo. Muito obrigado. Vocês são uns amores. Eu não podia ter pessoas melhores aqui comigo. Parece que não, mas eu conheço, assim. Todo mundo aqui sempre acompanha. Quando vocês mudam o avatar no Twitter ou no YouTube, eu fico meio perdido. Até me tocar que era aquela pessoa que eu conversava. Tem uma inscrita em particular. Até falei isso com ela em e-mail. Ela, todo vídeo, ela comenta sempre um coraçãozinho, assim. Cada vídeo é de uma cor. Eu não sei mais se faltou falar alguma coisa, mas espero que eu tenha conseguido passar aí a minha mensagem. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E se você chegou agora no canal, aproveita e se inscreve. Logo, logo tem mais vídeos aí pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!